Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Com a pandemia da Covid-19, estamos aqui discutindo e debatendo assuntos em relação a essa pandemia. Hoje o nosso tema são os riscos cardiovasculares na Covid-19. Pessoas sadias e pessoas que têm problemas vasculares, problemas cardíacos também, como elas evoluem na Covid-19. Eu recebo dois médicos cardiologistas, o doutor Daniel Petrick. Seja muito bem-vindo a Ideias e Debates de hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Guga. Prazer novamente estar com vocês. Vamos passar bastante informação, trazer bastante informação de qualidade. E eu também recebo o médico cardiologista João Vicente da Silveira. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Alesp. É um prazer estar com você, Guga, e todo o seu público. Um grande prazer. Certo, vamos começar o nosso debate, né? Falando um pouquinho, acho importante, o estado de São Paulo entra aí na fase de vacinação das comorbidades. Governador João Dória anunciou recentemente o início dessa vacinação. E eu quero saber de vocês, né? Quais são as comorbidades ligadas aí ao coração, né? E sistema cardiovascular que essas pessoas podem ser vacinadas a partir de agora. E também é uma argumentação por que essas pessoas são prioridades aí perante a pandemia da Covid-19 que atinge tantas pessoas. Eu começo com o doutor João Vicente e depois o doutor Daniel faz os complementos. Vamos lá, doutor. Então, Guga, a cada cinco pessoas, três são hipertensas. Então, se você imaginar isso no grande contexto da cidade de São Paulo, um terço da população tem hipertensão. A hipertensão é uma doença que deflagra, que dá início, que é o estopim das doenças cardiovasculares, que pode levá-la a doenças coronarianas, tipo angina, paciente coronariano que tem lesão, que está obstruindo as artérias e que não sabem. Então, esses pacientes são pacientes de risco. E eles também apresentam, numa grande parcela da população, a chance de ter o que a gente chama de derrame, né? O AVC, o acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico. Então, isso tudo reúne uma grande parcela da população, associada às outras doenças crônicas que esses pacientes apresentam. Doenças, câncer, insuficiência renal, que tudo decorre também desse início de uma pressão aumentada. Então, nesse contexto, o grupo de pessoas é muito grande. Então, essas pessoas reúnem grandes comorbidades associadas a diabetes, a tabagismo, a história de pacientes que já tiveram infarto. Então, isso reúne essa quantidade enorme de pacientes que reúne a comorbidade. Então, essas pessoas estão no risco, de fator de risco, de apresentarem um desenvolvimento da doença, uma manifestação da doença, que pode se agravar devido a essas comorbidades. Então, eu acho uma medida muito prudente da política do governo de instituir também no grupo de risco. Legal, doutor Daniel. Perfeitamente. O que é importante entender é que nem todos os pacientes, por exemplo, hipertenso, são considerados pacientes do grupo de risco. Senão, a gente teria mais de 50 milhões, 60 milhões de hipertensos e já não tem vacina para todo mundo. Então, isso é uma informação muito importante para as pessoas, que eu tenho já recebido bastante solicitação no consultório, de declarações e atestados para afirmar que tal paciente é grupo de risco. Então, prestem atenção. Hipertenso que é do grupo de risco, são pacientes hipertensos em estágio 3, são pacientes hipertensos com a pressão média 18 por 10 ou em uso de 3 medicações antipertensivas. Ou aqueles outros que são do grupo 1 e 2, estágio 1 e 2 de hipertensão, aquele 14 e 9, 15 e 10, mas que tem lesões de órgão-alvo. Então, é um coração um pouquinho mais hipertrofiado no ecocardiograma, é o rim já com alguma alteração, ou alguma alteração no exame de fundo de olho. Então, não são todos os hipertensos que entrarão nesse grupo de risco. Claro que isso pode variar e pode ser exigido um maior grau de observação em um determinado posto, mas o plano da secretaria é nesses pacientes. Assim como pacientes portadores de valvopatias, de doenças nas válvulas do coração, não é qualquer problema de válvula que o paciente entra no grupo de risco. São pacientes que já têm algum problema no coração, tipo aumento do tamanho, um funcionamento mais do que moderado, uma disfunção maior do que moderada das válvulas. Pacientes que já operaram por doença coronária, que têm angioplastia, esses sim são grupo de risco. Mas a hipertensão, que é o grande volume de pacientes hoje que nos procura para saber se são grupo de risco, tem que estar atentos que existe uma determinação mais específica para esse grupo de pacientes. Agora, sendo um pouco direto, doutor João Vicente, todos os hipertensos, a gente sabe que o governo, às vezes, tem que fazer um parâmetro aí, né, para regular a vacinação. Mas todos os hipertensos, eles estão no grupo de risco? Aquelas pessoas que têm o controle total da hipertensão através de um anti-hipertensivo, através de dieta, elas saem desse grupo de risco? Doutor João, isso é importante a gente esclarecer. Então, todo hipertenso, quando ele apresenta hipertensão, já foi explicado, né, pelo meu colega, e esses pacientes, eles acabam fazendo uso de medicação. Só que as hipertensões, elas têm vários níveis de apresentação, né, a gente classifica estágio 1, estágio 2, estágio 3. Quando o paciente, Guga, ele apresenta o estágio 1, geralmente, ele toma um medicamento que controla a pressão. Quando ele já apresenta hipertensão, no estágio 2, vamos dizer hipertensão leve, moderada e grave, quando ele está com hipertensão leve, geralmente é um medicamento. Então, esse paciente, somente apresentando um medicamento, é difícil esse paciente, ele conseguir entrar nessa, ser enquadrado nessa condição de um paciente que tem comorbidades e que precisa tomar a vacina, porque é uma grande parcela da população, é muito grande. Então, não dá para abranger e não dá para oferecer vacina, né, para todos. Então, existe aqueles outros, e outro, quando o paciente é hipertenso, geralmente, os trabalhos indicam, e a gente observa isso, que ele não é somente hipertenso. Ou ele é obeso, ou ele é diabético, ou ele já teve um infarto, ou ele tem uma arritmia, ou ele toma um anticoagulante. Esse tipo de paciente que a gente precisa caracterizar com uma certeza maior, que esse paciente está num risco maior daquele que só toma um remédio. O paciente que faz uso de drogas combinadas, de três medicamentos ou mais, que ele se inclui numa hipertensão, que a gente até chama de resistente controlada, ou resistente não controlada, esse paciente está num risco maior. Então, esse paciente, Guga, que precisa se beneficiar, precisa ser incluído como grupo de risco para poder tomar a vacina. Não esse paciente que tem uma hipertensão, vamos dizer, leve, né, para ficar no entendimento mais fácil, da população, para a população entender que uma população leve já sai desse risco. E a gente tem que priorizar a parcela da população que tem hipertensão resistente, que necessita de três ou mais medicamentos. Legal, doutor Daniel, mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto? E aí, eu até vou ser mais enfático, doutor, numa questão. Não quer dizer que as pessoas que têm hipertensão leve e moderada, elas estejam fora do grupo de risco. Elas só não vão ser vacinadas nesse momento. É isso mesmo? Exato, a priori é isso. Elas são do grupo de risco, mas como não há vacina para todos, existe um outro filtro menor que selecionou pacientes com uma maior morbid mortalidade, um maior risco de evoluir para formas graves. Infelizmente, não há vacina para todos, então é esse o filtro. Assim como a obesidade, né, eles estão considerando IMC maior que 40. e veja, o que a gente vê na realidade são pacientes obesos ou até com sobrepeso, IMC de 26 até 35, que são a grande parcela dos pacientes que estão tendo uma evolução pior. Então, temos que tomar muito cuidado com essas considerações, porque pode não ser do grupo de risco prioritário para nessa primeira fase, mas são, sim, grupos de risco. Legal. Um outro fator que, nessa nova classificação do Ministério da Saúde, antes da gente entrar no assunto complicações cardíacas da COVID, mas eu acho importante a gente esclarecer, cada vez mais, por exemplo, doenças pulmonares só foram consideradas as graves. Você acha que com estudos avançados a gente chega muito mais que a COVID hoje complica muito mais questões cardíacas. E aí eu vou falar com vocês também de um estudo da Universidade Salt Institute, lá dos Estados Unidos, que demonstrou que COVID, na visão desse estudo, ela é uma doença vascular e não respiratória. Eu gostaria que vocês desenvolvessem esse assunto que está muito na área de vocês. Muitas pessoas que morrem da COVID-19 acabam morrendo por problemas pulmonares, pulmonares, mas cada vez que o estudo vai evoluindo, a gente chega também nessa conclusão como do Instituto Salk dos Estados Unidos. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa questão aí. COVID, ela é mais uma doença vascular ou respiratória? Começar com o Dr. Daniel, depois o Dr. João. Excelente observação, Guga. Olha, eu não diria que é nem vascular nem pulmonar, eu diria que é uma doença sistêmica. O grande fertilizante, o grande adubo para a COVID evoluir com maior gravidade é a inflamação crônica sistêmica, ou seja, quanto mais inflamado o paciente é, maior risco de ele evoluir com formas graves. Quando a gente fala inflamado, a gente tem que entender o porquê que esse paciente está inflamado. A obesidade inflama, a hipertensão inflama, o sedentarismo inflama. Então, o fato de ele estar em chamas, digamos, com tanto fertilizante para a doença grave se instalar, a COVID se instala. E aí, claro, que em alguns pacientes ela vai ter uma predileção maior para o pulmão, que é o grande órgão que ela acomete, mas ela não deixa de comprometer os outros órgãos e sistemas. Basta ver que na síndrome pós-COVID a gente tem absolutamente todos os órgãos afetados, desde o trato gastrointestinal, o sistema nervoso central. Então, definitivamente, ela não é uma doença exclusivamente do pulmão e ela é, sim, dependente de um fator de inflamação. Por isso que nesse estudo eles chamaram de uma febre sistêmica, vascular, porque o endotélio, que é o órgão interno dos nossos vasos, é a parte do vaso onde sofre maior poder da inflamação. E aí o gatilho todo da cascata está aceso. Legal. Doutor João Vicente, o que o senhor acha desse estudo aí do Instituto Salp? Eu concordo plenamente com o que o Daniel expôs e lembrar que a doença, ela tem uma manifestação inicial, a contaminação se dá por via aérea. Então, essa predileção para o pulmão, porque é a porta de entrada. que é um processo viral. Esse processo viral ocasiona uma inflamação, uma tempestade inflamatória, como se fosse uma... lá em Brumadinho, que aconteceu aquela avalanche que descia, é igualzinho, podemos fazer uma metáfora, uma comparação, esse processo inflamatório, essa avalanche que ocorre no organismo. E as doenças vasculares que aumentam a mortalidade são as doenças cardiovasculares, tanto no coração quanto no cérebro, carótidas, o revestimento das artérias, que é o endotélio citado pelo Daniel, onde o sangue passa, ele fica totalmente inflamado e aquilo predispõe a alterações, tanto no próprio endotélio, favorecendo o aparecimento de placas, estimulando que as placas que já existem, placas de gordura, que acabam obstruindo as artérias, elas aumentem essa placa, aí a alteração sanguínea favorece a trombose e isso tudo é uma manifestação vascular. A gente tem visto muitos pacientes apresentarem, pacientes que não sabiam que tinham lesão obstrutiva nas coronárias, isso é um entupimento das artérias do coração e com a manifestação do COVID, mesmo manifestação da doença de uma forma leve, esses pacientes acabam apresentando angina, alguns pacientes desenvolvem uma porcentagem muito grande, desenvolvem infarto agudo do miocárdio, ficam predispostos à arritmia, que é um substrato, é uma porta inicial, um início para que esse paciente tenha uma chance de ter morte súbita, que é o principal desfecho ruim e mais grave que esses pacientes possam apresentar. Então, a gente tem visto essa manifestação inflamatória, Guga, em todos os órgãos, citado pelo Daniel, vascular, hoje mesmo, lá no Instituto do Coração, nós vimos um paciente que ele apresentou trombose, ele teve uma necrose de uma glândula que fica em cima do rim, é uma manifestação muito não comum, não habitual, não é uma doença que a gente vê frequentemente ele ter um processo inflamatório com infecção na glândula suprarenal, uma glândula que fica em cima do rim. Nós vimos hoje também um paciente que apresentou uma diarreia que ela não passa essa diarreia, essa diarreia não passa, já está 35 dias pós-Covid, e uma paciente que de antemão era uma paciente saudável, então a gente tem um histórico desse paciente, então esse processo inflamatório ocorre nas vilosidades intestinais, eu creio que existe também uma predisposição, porque nós estamos aprendendo com a doença, ninguém sabe nada, estamos cada dia aprendendo com ela, a cada dia que ela se manifesta, existem publicações, e a gente procura se atualizar e procura ver os relatos, e a própria experiência do que a gente tem visto dos pacientes, um outro acometimento que a gente vê que é inflamatório, inflama esse processo inflamatório, que tem muitos vasos, por exemplo, na tireoide, muita tireoidite, muita inflamação da tireoide, e os pacientes evoluem com hipotireoidismo, então eu concordo plenamente e tenho observado isso, e creio que devido o endotélio, o que é citado pelo Daniel, é o maior órgão que nós temos no organismo, ele é o substrato de outras doenças, hipertensão, diabetes, então acaba sendo o que? O COVID é o multiplicador dessas doenças, é como se fosse uma pólvora, vai crescendo, o fermento que vai aumentando e precipitando a doença. E aí vai ainda um complemento disso, para o Dr. Daniel e para o Dr. João debaterem, cada vez mais a gente tem a certeza que é importante ter um acompanhamento médico precoce, um acompanhamento médico desde que o paciente testa positivo, exatamente para que o médico possa analisar todos esses riscos. É fato isso, Dr. Daniel? Absolutamente verdade, né? Sempre que eu fui questionado em relação a qualquer tipo de abordagem precoce, tratamento precoce, eu sempre frisei que o mais importante é o acompanhamento precoce, é o médico do lado do paciente o mais cedo possível. é você identificar aquele paciente que está potencialmente tendo uma evolução não tão satisfatória, aquele paciente que está inflamando mais, né? Esse paciente deve ter sim, às vezes, uma intervenção precoce do ponto de vista hospitalar, uma solicitação de exames com mais frequência, então, o acompanhamento precoce é o grande diferencial no tratamento da COVID. assim, deixar o paciente para ter uma abordagem tardia, a chance de sucesso cai demais. Então, quanto antes o paciente estiver sob supervisão médica e ir até hospitalar quando indicado, é o paciente que vai ter mais sucesso, maior chance de vencer o vírus. Meu caro Dr. João Vicente? Então, a manifestação, a gente não sabe, né? Como vai se manifestar. Então, por isso, é importante esse approach do médico, o médico estar próximo ao paciente, o paciente próximo ao médico para tirar suas dúvidas. Porque uma simples queda da saturação, nós estamos vendo a manifestação da doença, a Guga, ser das mais variáveis possíveis. Então, como todos nós, médicos, cientistas, estamos aprendendo com a doença, imagine o paciente, ele não sabe nada, ele não entende. Então, é importante que o médico também esteja em alerta ao examinar esse paciente, ao aferir a sua pressão arterial. Hoje, nós pegamos também uma paciente que ela era hipertensa resistente, fazendo uso de mais de três classes diferentes de antipertensivo, e depois do COVID, essa paciente começou a ter hipotensão, 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 a pressão dela começou a cair. Hoje, dos quatro medicamentos, aliás, que ela tomava, nós deixamos um só medicamento. Então, olha só, a prevalência dos pacientes apresentarem hipertensão é maior, e isso nós estamos vendo agora, aprendendo. E essa paciente teve uma manifestação da doença de uma forma diferente, que ela começou a ter hipotensão. Então, por isso, é importante o paciente estar próximo do médico. Aí, o paciente fica com medo de diminuir a medicação, mas a partir, e ele tem medo porque ele é um hipertenso, mas a doença causou alguma coisa que a gente também não sabe porque ele está hipotenso, mas daí você, com a autoridade do médico de examinar aquele paciente, você diminui as drogas antipertensivas e fala, semana que vem eu preciso te ver. E você vai fazer a monitorização da pressão arterial. Estou dando um exemplo de pressão, né? Mas teve outros pacientes, como a gente trabalha no hospital referência, assim como o Daniel, a gente vê os problemas cardiológicos. Uma outra paciente que também tinha uma boa saúde, faz acompanhamento regular, ela teve COVID e na manifestação aguda da COVID teve uma bradicardia, o coração ficou lento demais. Essa lentificação do coração chegou a 25 batimentos por minuto, muito baixo, né? Aí o paciente começa a ter tontura e não sabe o que está acontecendo. Aí você examina esse paciente e fala, gente, mas sua frequência está muito baixa, vamos fazer um eletrocardiograma? Aí ela tinha uma arritmia que era passível e teve que colocar um marcar passo. e essa manifestação foi em decorrência do COVID, foi em decorrência do processo inflamatório nos feixes que fazem o batimento do coração, que estimulam o coração a bater. a inflamação foi tão grande que lesou o ritmo do coração, o coração ficando lento. Então, como que o paciente vai saber isso? O médico tem que estar alerta. Então, é muito importante nessa fase inicial da manifestação da doença desde o início ter contato com o médico, porque também uma simples queda da saturação que o paciente não valoriza, aí você examina, gente, vamos fazer um raio-x, esse é o momento de ir para o hospital fazer uma tomografia. Aí você tem uma noção do acometimento do processo inflamatório pulmonar, por exemplo, quando cai uma saturação. Então, são muitos cuidados que a gente precisa ter. E nesse momento que você está em contato inicial com o paciente e que ele tem uma manifestação que você detectou que ele precisa de uma ajuda, de um tratamento hospitalar, é o momento que rapidamente você manda para o hospital ao invés da doença se desenvolver de uma pneumonia que começou a 5%, 10% de acometimento no pulmão e que se não tomar cuidado nessa fase inicial, rapidamente, nós estamos vendo hoje que essa variância ataca esse processo inflamatório, é tão intenso que de um dia para o outro, o Daniel sabe disso, esse paciente tem uma manifestação inflamatória tão grande do pulmão que ele necessita de intubação. então, é o momento de, antes disso acontecer, você já mandar esse paciente para o hospital. Entendo. Agora, doutor Daniel, o senhor tem visto casos aí, talvez, já tenha até algum estudo, muitas pessoas desenvolvendo problemas cardíacos através da COVID, pessoas que não tinham teoricamente o perfil de um infarto, por exemplo, infartando, e de repente até com morte súbita devido à COVID-19. Como você tem visto esses casos? E aí vai a pergunta mais importante que a população nos faz nesse momento. Como prevenir uma situação dessa? Tudo volta nessa questão do seguimento com o médico. Quem tem um médico vive mais. Isso os estudos já atestam há anos. Ter um médico seu de confiança faz você viver mais justamente e um dos motivos é esse. A gente sabe que a COVID, como a gente discutiu agora há pouco, ela inflama todo o endotélio. Mas especificamente no coração, como outros vírus, ela pode inflamar o músculo cardíaco, gerando uma miocardite. Então, veja, há diversos substratos, diversas formas que o seu coração pode ser acometido pela COVID. ela pode acometer o músculo cardíaco, gerando uma miocardite e, consequentemente, arritmias e até potencialmente fatais. Ela pode, por exemplo, um paciente que tem uma plaquinha de gordura estável, que está lá quietinha no seu coração, a cascata inflamatória da COVID pode fazer com que essa placa se instabilize, fique mole, friável e aí ocasiona um infarto. Pode gerar arritmias por si só sem ter uma miocardite necessariamente. Então, ou seja, o COVID ele agride o coração em diversas frentes e isso pode acontecer sim no pós-COVID. Por isso que é importante essa avaliação pós-COVID cardiológica, inclusive, para avaliar se tem alguma situação de maior preocupação nesses quesitos e esse acompanhamento próximo. Qualquer sintoma tem que ser investigado, tem que ser validado pelo seu médico. Então, uma dor no peito que antes não existia, uma palpitação que antes não existia, um cansaço desproporcional ao esforço que antes não existia, claro que aí tem a questão do pulmão acometido, mas quem vai fazer essa distinção? É o seu médico. Então, tenha sim um médico para te acompanhar, para te dar todas as orientações e fazer eventuais exames quando necessário. legal, doutor João, o que o senhor tem a acrescentar a respeito disso? Então, basicamente é isso mesmo, porque nessa fase, nesse momento inicial, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente pede o quê? Solicita um exemplo de sangue, um hemograma, a gente vê como é que está as plaquetas que refletem a coagulação, você vê como é que estão os linfócitos, a gente sabe com os pacientes que têm alterações de linfócitos, é importante, a probabilidade de risco da doença ser um pouco mais agressiva é maior, então a gente colhe um exame, um hemograma, a gente colhe um outro exame também de sangue, que é um PCR, que é um marcador inflamatório, a gente colhe também a ferritina, que marca se essa inflamação é muito grande, diferente, se você colhe o PCR é 0,8, diferente de um PCR que está 25, então essa doença ele já está mais inflamado, então isso me chama mais atenção, você fica mais alerta com esse paciente, você faz uma tomografia de tórax se for necessário, mas geralmente na fase inicial a gente faz o raio-x e acompanha, se não tem nada no pulmão, então você já fica um pouco mais tranquilo, então esses exames de sangue, exame clínico, que é o paciente, o médico sentir como dá o paciente e ter a percepção e o que é mais importante, um paciente nessa fase inicial a partir da coleta desses exames laboratoriais e o approach e o contato com o médico, esse contato tem que ser diário, ele tem que ver esse paciente, muitos médicos hoje estão acompanhando os pacientes por telemedicina, pelo computador, pelo celular, mas é muito importante essa visão, esse face to face, esse olho no olho, para você sentir o paciente e perguntar ao próprio caminhar em casa, levantar na cama, tomar banho, ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, se ele tem canseira que está sendo um pouco mais mais sentida do que no dia anterior, e isso vai mostrar para a gente que esse paciente está tendo uma evolução boa, que a gente sabe que a grande maioria, mais de 85%, tem uma manifestação leve da doença, mas o paciente que vai complicar, você tem que ir na fase mais precoce, tomar as atitudes médicas necessárias, porque nesse momento que ele tem aquele momento de complicador, que ele ficou um pouco mais cansado, por exemplo, é o momento de você pedir uma tomografia do tórax e ver o pulmão, se essa pneumonia está grande, esse paciente precisa ficar internado, ele precisa de um suporte de oxigênio, ele precisa de uma fisioterapia, então é o momento para não deixar a coisa piorar, e orientar o paciente também, esses pacientes, esse processo inflamatório que ocorre no organismo todo, puxa muita água do organismo, e aí os pacientes também não costumam ter o hábito saudável de tomar água, então você tem que estar orientando ele a tomar água, até porque também favorece o aparecimento de fenômenos trombóticos, a gente sabe que covid é a doença mais trombótica que existe no mundo hoje, atual, é a doença que mais alteração trombótica dá, por isso trombose cerebral, trombose intracular, trombose nas artérias, nas artérias coronárias, trombose venosas, então você tem que estar alerta se esse paciente ele tem risco maior de ter trombose para você pedir um coagulograma, por exemplo, e você pedir um hemograma, você ver os linfócitos, você já fica atento que esse paciente tem uma condição maior de ter uma trombose, então você já fica alerta, e tudo nós estamos aprendendo com a doença, isso é importante falar. Legal, o doutor Daniel, o doutor João tocou no assunto importante que é a questão da água, eu acho que todos nós devemos tomar água porque a gente sabe da importância de uma boa hidratação, mas eu gostaria que o senhor contasse para o nosso espectador o que a água ela ajuda, porque realmente todo mundo que é diagnosticado com coronavírus e outras doenças, o médico recomenda, olha, beba bastante água, não quer dizer que você vai tomar água e o vírus vai dissolver, não é bem assim, não é legal a gente explicar para o nosso espectador. Veja, toda vez que você está diante de uma infecção, de um insulto inflamatório infeccioso, o corpo gasta seus combustíveis, suas energias para combater esse vírus, e a água é o grande alicerce intra e extracelular, tá? Então, ao despender, ao gastar essa energia para o combate ao vírus, a gente tende a ficar mais desidratado, e isso se soma a outras situações como a febre, que o aumento da temperatura também consome mais água, aumento da ventilação, aumento da frequência cardíaca, ou seja, frente a todo o esforço do corpo para combater uma agressão, nesse caso, um vírus, ele consome muita água, então você tem que no mínimo repor essas perdas, tá? Então, quanto mais inflamado você estiver, mais consumo interno de água você terá, mais desidratado você vai ficar, e isso traz repercussões clínicas e hemodinâmicas, como por exemplo uma queda de pressão, então no momento onde você precisa ofertar sangue adequadamente, oxigênio adequadamente, você não pode ter essa queda de pressão, então hidratar-se bem é fundamental, a gente também não pode hiperhidratar, que isso também não acontece em domicílio, você ingerindo água pelo copo é difícil ter uma hiperhidratação, que também não é benéfica, então a gente sempre recomenda em torno de 30 a 35 ml por quilo de água, isso vai de 2 a 3 litros por dia numa mulher em torno de 2 litros, no homem em torno de 3 litros, no homem e mulher de peso médio, 70 a 80 quilos no homem, 50 a 60 na mulher, então assim, estar hidratado é uma forma de você manter seu sistema imune, seu sistema celular, suas reações enzimáticas aptas a enfrentar o agressor. Legal, legal, doutor João Vicente, é outra coisa, né, que gera bastante dúvida, e as pessoas, por exemplo, que tem um transplante de coração, ela, tivemos um caso recente, por exemplo, da senhora que na época recebeu o coração da Eloá Pimentel, que foi aquela menina que foi assassinada lá em Santo André, ela morreu por esses dias de Covid-19. As pessoas que saem de um transplante, elas estão muito mais susceptíveis a agravar com a doença, e aí a gente falando de um transplante cardíaco, a gente sabe que o governo do estado botou prioridade também nos transplantados senais, explica um pouquinho dessa lógica, por favor, doutor João. Sim, os pacientes que geralmente eles são transplantados eles evoluíram numa condição clínica, por exemplo, vamos falar do coração, por exemplo, no caso dessa senhora, ele já tem uma evolução crônica da doença que está vindo há muito tempo, e nisso tudo faz com que os nutrientes não são tão absorvidos, os minerais, as vitaminas e até a proteína no sangue, ela não é absorvida de uma forma eficaz, então esses pacientes eles acabam vivendo numa condição com o sistema imunológico já alterado, diminuído, suas respostas, seu sistema imunológico já está abalado, já está acometido, a sua resistência está baixa, esses pacientes eles vivem com o sistema imunológico já de uma condição alterada no decorrer da vida, a partir do momento que eles sofrem um processo cirúrgico, um transplante do coração, tem todo o trauma também da cirurgia, da recuperação da cirurgia, da recuperação anestésica, então esse processo também consome proteína, então esse paciente geralmente ele fica basicamente um pouquinho desnutrido, então associado aos medicamentos imunossupressores para evitar a rejeição, a sua resistência fica muito vulnerável, então ele está com uma resistência muito baixa e se ele pega, se ele contrai o coronavírus, que é um processo infeccioso viral, isso é catastrófico, porque já é um paciente que já toma medicamento que diminui as respostas do seu sistema imunológico, o sistema imunológico já fica alterado, ele já tem uma imunidade baixa associada a um processo viral grave como é o COVID, então isso pode ser catastrófico, nós tivemos um paciente também, uma mulher que recebeu transplante do coração lá no instituto e desenvolveu o COVID na sua fase inicial, não tinha nem três meses de transplante, mas graças a Deus essa paciente saiu bem, mas assim, foi um Deus os acuda, né, porque é muita situação de estresse, imagina o que passa essa mulher por estresse, esperou tanto o coração, o seu sistema imunológico já está alterado, a gente vê também que as alterações psiquiátricas, psicológicas que acontecem nesse tipo de paciente favorece também uma queda da imunidade e associado ao processo viral, isso acaba sendo uma catástrofe, é uma situação muito perigosa e o paciente está num risco muito maior de, ao contaminar-se com o coronavírus, ao contrair a doença e de manifestar ela de uma forma muito mais grave. Doutor Daniel, um ano e seis meses aí quase já, não, na verdade um ano e três meses já do início dessa pandemia, né, um ano e seis meses que surgiu lá na China, mas aqui no Brasil nós temos um ano e dois meses, um ano e três meses dessa pandemia, o que que se aprendeu em relação à sua área, à área do cardiologista, né, do coração, quais foram as lições que vocês tiraram durante esse ano, que foi um ano de aprendizado, sem dúvida nenhuma, né. É, muitas lições, né, e como o doutor João falou, a gente ainda continua aprendendo, né, a gente aprendeu que realmente não dá para subestimar o vírus, que mesmo quadros leves podem levar algumas complicações cardíacas no pós-covid, né, não são só aqueles pacientes graves que passaram por UTI, etc, que tem problemas cardiológicos, mesmo pacientes leves, a gente está vendo algumas alterações, entender que a doença é sistêmica, não é só pulmonar, e aí por si só entra toda aquela questão vascular, do endotélio, da inflamação, dos riscos de trombose, por exemplo, então, nesse um ano e meio a gente aprendeu muito, principalmente olhar para a doença, não como uma doença infecciosa de vias aéreas, sim como uma doença sistêmica. Entendo. Ora, doutor João, e o senhor, quais as lições aí que o senhor aprendeu durante esse ano aí, o que o senhor pode acrescentar nos comentários, doutor Daniel? Então, acrescentando o que o Daniel falou com muita propriedade, citar, por exemplo, um exemplo que eu tive ontem aqui no meu consultório, de uma paciente, que foi assim, doutor, ela já é de 73 anos, domingo é o dia das mães, nós vamos para uma cidade aqui do interior e nós vamos reunir a família mais ou menos em 18 pessoas, e o que o senhor acha disso? Eu já sou vacinada, e eu falei assim, então, o que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo que quanto mais a gente propiciar uma condição de isolamento social, você fica menos predisposto a contrair o vírus, a transmissão, e quanto mais você fica entre um grupo de pessoas, a possibilidade de uma pessoa estar contaminada, ela pode estar assintomática e passar a doença é muito grande, como nós não sabemos isso, nesse momento ainda, que a doença ainda, a gente tem visto que a pandemia, o número de idosos estão morrendo menos, estão internando menos, os hospitais estão começando a apresentar um certo grau de respiro, não é o momento ainda de afrouxarmos, porque a transmissão ainda está grande, então o isolamento social, nesse caso, é muito importante, então eu falei para o paciente, olha, sim, eu acho perigoso, mas assim, quem decide é você, né, eu, como a senhora está perguntando a minha opinião, eu acho que nesse momento o que a gente aprendeu é que quanto mais a gente evitar de estar fazendo reuniões sociais com várias pessoas, a possibilidade de você contrair o vírus é menor se você não participar desse tipo de reunião e a gente descobre também que as pessoas, a gente tem observado casos de pessoas que têm uma evolução ruim que conversam com a gente internado no hospital, são as pessoas que menos usaram a máscara de uma forma muito correta, sabe, existe um desleixo com a máscara, um desleixo com as mãos, um desleixo com a sepsia, um desleixo com o uso do álcool em gel, essas pessoas elas acabam até falando para a gente, sabe, doutor, eu não usava a máscara tão bem, eu não acreditava, então, essa descrença, o Daniel já falou, nós temos que respeitar a doença, essa doença existe, essa doença é grave, essa doença mata, essa doença da trombose, essa doença da pneumonia, essa doença leva um processo infeccioso, bacteriano, muito grave, então, a gente sabe hoje que essa doença é uma doença muito grave, e até casos, a gente tem visto isso, de casos com manifestação leve, não é a grande maioria, mas pode desenvolver sintomas, outras doenças graves, como hoje eu vi, aquela da trombose, da necrose, da glândula suprarenal, a paciente teve uma manifestação leve da doença, então, quando você vê isso, você fala, puxa, aquela manifestação leve da doença, como nós estamos aprendendo com a doença, não dominamos, é melhor tomar muito cuidado, então, o cuidado, o uso de máscara, de uma forma correta, né, e não sendo desleixado, como você vai em umas academias, você vê que as pessoas, ah, não consigo, vou usar a máscara, porque me dá falta de ar, e isso me incomoda, então, esse uso errôneo da máscara, e do descuidado com as mãos, a gente aprendeu que isso tem que ser muito valorizado. Pois é, a gente caminha para os minutos finais do nosso programa, eu vou querer uma consideração de cada um de vocês, o doutor João já foi na linha da conscientização, que é muito importante, a gente sempre lembrar o uso de máscara, o uso de álcool em gel, eu lembro uma frase do doutor Paulo Menezes, que é o coordenador do centro de contingência, ele falava que o melhor lockdown é o uso bem feito da máscara, porque aí você está com a proteção, você está cuidando da sua própria proteção, e eu gostaria que vocês também falassem um pouquinho, eu sei que vocês trabalham em dois grandes hospitais de São Paulo, se nós já estamos começando a perder menos pacientes vacinados, se tem tido menos mortes nas idades mais altas, se vocês tem tido casos aí de atender pacientes ainda em estado grave, mesmo depois das duas doses das vacinas, eu gostaria dessa experiência de vocês que estão aí no dia a dia na linha de frente em dois grandes hospitais de São Paulo e já com os destaques finais, as considerações finais de cada um de vocês, eu começo com o doutor Daniel. Bom, em relação às vacinas, é nítido a involução, a queda, sim, dos pacientes que já fizeram as devidas doses, as duas doses com tempo hábil, com três semanas após a segunda dose, no caso da Coronavac, realmente diminuíram o número de pacientes internados, a gente vê muito pouco pacientes graves que vacinaram, que precisam de terapia intensiva, existe e existirão, mas em número bem menor do que se nós tivéssemos vacinados, isso já não há dúvida alguma. em relação às minhas considerações finais, vai muito de encontro ao que o doutor João falou, não confundam flexibilização de restrições com flexibilização da sua restrição, você estando com uma máscara adequada, fazendo o uso correto, com higiene das mãos e mantendo distanciamento social, você estará protegido. Os números estão em queda, mas ainda estão altos, tem ainda 10 mil pacientes internados em UTI no estado de São Paulo, então assim, ainda não há o que comemorar, eu acho que nós só poderemos ter um certo alívio quando essa vacinação realmente crescer de forma exponencial. Me parece que esse mês de maio será um ótimo mês em relação a vacina, estão chegando sim as vacinas e a gente tem condições de acelerar. Então, as flexibilizações que estão sendo oferecidas às pessoas não podem ser confundidas como não há mais vírus, não há mais pandemia. Então, faça você a sua parte, mantenha os seus cuidados, use a máscara de forma correta e mais, se possível, use máscaras de melhor qualidade, principalmente quando for encontrar com alguma outra pessoa ou em um lugar fechado, se tiver condições financeiras, compre uma máscara de 95, uma máscara PFF2, essas são as máscaras que com certeza lhe protegerão nessas situações mais específicas. E tenham otimismo, enxerguem com maior disposição que realmente nós estamos caminhando para um cenário melhor. As vacinas em massa nos trarão essa sensação de vida normal. Por enquanto, atenção redobrada. Muito obrigado, doutor Daniel, por ter aceito o nosso convite de participar desse Ideias e Debates. Doutor João Vicente, as suas considerações finais, já aproveitando e agradecendo o senhor por estar conosco neste programa aqui na Rede Alespa. O Daniel, ele falou tudo, ele resumiu bem, é o meu, mesmo pensamento meu, e para terminar, então, como ele já, ele falou muito bem, se expressou muito bem do que eu penso, o que ele pensa, o que deve ser feito, então eu gostaria de enfatizar como mensagem final que toda a população tome a vacina e que não ouçam e não acreditem em mensagens de redes sociais que acabam deturpando ou mesmo em situações políticas que queiram mudar a opinião de vocês. Acredite, tome a vacina, ela é segura e ela diminui a transmissão e ela aumenta sua condição de viver mais se não pegar a doença. então, a minha mensagem final, tome a vacina, acredite na ciência, nessa ciência e o Brasil, nessa ciência que o Brasil está inserido e que o Brasil é um grande celeiro de cientistas e nós estamos na linha de frente e oriento, tome a vacina, essa é a minha mensagem. E eu queria agradecer, eu agradeço a você, Guga, pelo convite e é um prazer estar com o seu público e também agradecer a presença e o prazer de conhecer o doutor Daniel. Um grande abraço. Obrigado, doutor João, obrigado, doutor Daniel e esse foi mais um Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Hoje falamos de Covid-19 e os riscos cardiovasculares. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a acessar e conhecer as nossas redes sociais, principalmente o nosso canal no YouTube onde você vê todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp. Até o próximo encontro. Tchau!